Acha que eu deveria deixar o Bolsonaro trabalhar? Achou errado, otário! Bom, seguinte galera, se você não é um alienado e você tem internet, né? Desculpa, vamos reformular essa frase. Se você tem internet e você não é um alienado, com certeza você já notou que o PT vem fazendo uma oposição brilhante ao Bolsonaro gritando Lula livre e que o PDT do Ciro Gomes, representado pelo Ciro Gomes, vem fazendo uma maratona nas universidades, dando palestras, fazendo uma oposição com número, gráfico e dando bons argumentos para nós, militantes, usarmos contra esse governo Bolsonaro. Beleza? Então, eu sempre compartilho essas palestras do Ciro Gomes nas minhas redes sociais. Twitter, Facebook e aqui mesmo no YouTube, de vez em quando, sempre dá uma compartilhada na minha aba comunidade. Então, fica ligado aí na minha aba comunidade que sempre tem alguma coisa nova aí para vocês. Dito isso, sempre aparece um engraçadinho e fala assim, ah, deixa o Bolsonaro trabalhar. Ah, e aí eu não sei qual é o nível de esquizofrenia dessa pessoa ou se simplesmente ela não assistiu o vídeo do Ciro Gomes, né? O vídeo com a palestra do Ciro Gomes. Porque é de uma imbecilidade, é de uma idiotice tão grande essa frase, deixa o Bolsonaro trabalhar, que ele não notou o que é deixar o Bolsonaro trabalhar. Deixar o Bolsonaro trabalhar é acabar com o reajuste anual do salário mínimo, aumento real, é acabar com a previdência social, é acabar com a Petrobras, é acabar com a soberania nacional, é acabar com as importações da carne halal, que ele acabou com isso, é acabar com os mais médicos. Então, deixar o Bozo trabalhar é isso, é um retrocesso. E aí eu quero fazer uma, pera, deixa eu atravessar aqui, eu quero fazer uma analogia para ficar bem simples para você aí que é um idiota, tá? Imagine que está vindo um trator na direção da minha casa. Está vindo um trator, o cara está dirigindo um trator, o cara é trabalhador, ele está vindo dirigindo na direção da minha casa. E aí eu tento impedir que esse trator bata na minha casa. Opa! É, falta ali, ó, beleza. E aí eu tento impedir que esse trator destrua a minha casa. Beleza? Impedi, estou tentando. E aí vem um idiota que está assistindo a cena e fala assim, ó, cara, deixa o trator trabalhar. Compreende? Mano, isso é idiota. Porque se eu deixar o trator trabalhar, a minha casa vai ser destruída. E a mesma coisa você, trabalhador, que está vindo o trator Bolsonaro atropelar todos os seus direitos e está falando, deixa o Bolsonaro trabalhar, tá ligado? Beleza, galera, é isso aí. Fica aí a reflexão pra vocês. Não podemos deixar o Bozo trabalhar, tá? Porque é o nosso que está na reta. Beleza? Valeu, até a próxima. Hashtag peidei e saí. Tchau. Tchau. Tchau.